Vem durando quase toda a gente Eeeh Tá bem meu beijinho Eeeh Tá bem meu beijinho Nego tu veio quase num arranco Cheio de dedo dentro dessas luvas Tem um ditado diz nego de branco É que vem É fina de chuva É fina de chuva É fina de chuva Da co do azeguiche Da jabu De capa Manequinha De peixe É tu Que me acaba Baixinho Baixinho meu gofo Com ninguem contesta Mas há muito branco Com pinta na festa Que é preto e teu gosto Ninguem te contesta Mas há muito branco Com pinta na festa É preto e teu gosto Ninguém me contesta Mas há muito branco Com pinta na festa A textura e venda É year vi Invente Tente 4 n, 92 Se entrantes Tchau, tchau.